Olá que tal, sou Fátima Gomes, em primeiro lugar quero dar as graças a todos meus queridos seguidores que me acompanha em todas minhas redes sociais, moitas graças por estar aí e sabe que todo o que facemos sempre com muito carinho e com muita informação para que vocês apliquem em sua vida diária e hoje vamos estar falando de um tema que também é muito importante para que você aplique dia a dia de acordo ao estado físico, estado emocional ou mental que você se encuentra, que vamos a falar do tema da importância dos colores em nossa vida diária. É importante saber que colores, dependendo do estado que estamos, que nos encontramos ou que objetivos temos, utilizar. Assim como todos os elementos têm sua função, os colores também estão para que os podamos utilizar e aplicar em nossa vida diária. Mas para isto temos que saber que representa ou o que atrae ou qual a importância de cada color para que os apliquemos com obviamente objetividade e com sentido para que os podemos aplicar e obter os resultados deseados. Bom, vamos a falar em primeiro lugar do color azul. O color azul nos traz inspiración, nos ajuda na parte mental, é um color que atrae na parte intelectual que nos ajuda a memorizar, a guardar informações, nos ajuda na parte mental, na parte espiritual. É um color que atrae na simpatia, um color que atrae jovialidade e também o respeito e intelectualidade. Bom, vamos falar agora do color rosado. O color rosado está relacionado a a pureza, as relações, as intenções sinceras dentro de uma relação. E também a inocência, o color da harmonia em família, o color da harmonia em pareja. Então, se você está querendo buscar relações ou sanar algum problema de relações, sejam personales ou relações familiares, é momento de utilizar bastante o color rosado porque você vai captar a vibração deste color. Bom, seguimos com o tono verde. O verde está relacionado a com a chequeña, a uma rede, é a su total toda a suavidad, a sua saúde, a sua saúde. A sua estado a sua saúde, à sua saúde, a sua situação de saúde, numa condições físicas que você pode estar. Vai trair sanação, vai trair疑αção e também representa a alegria e joviabilidade e prosperidade. Bom, seguimos com o cor naranja. O naranja é o cor de crescimento, de expansão. Se você está com algum projeto laboral e está tratando de desenvolver sua parte econômica, é momento de utilizar bastante cor naranja porque te expande, faz crescer, atrae bons negócios, a vibração de prosperidade e de êxito. Bom, vamos falar agora do color branco. O branco é o color da elegancia, da pureza, da paz, da harmonia. Recomendável para as pessoas que se sentem densas, que se sentem cansadas, que precisam buscar a paz e você vai sentir realmente em paz, tranquila, utilizando o branco. E também seria bom utilizar o branco plateado. Bom, seguimos com o roxo. O color roxo é o color que atrae vibraciones energéticas, que atrae bastante energia, dinamismo, que atrae prosperidade, sensualidade. O color branco é o color branco. O color branco é o color branco. O color branco é recomendável para as pessoas que estão em depresão, que se sentem angustiadas, cansadas, desanimadas. Você vai ver que a vibração do color roxo te vai deixar com muita energia. O color da sensualidade, acuérdense, e da paixão. E te vai gerar energias positivas. Vamos falar agora do color café ou o color marrão. É um color que está relacionado aos granos, à riqueza, à elegancia, à prosperidade. Para a gente que quer buscar trabalho e não gerar confrontações e ter êxito em entrevistas laborais, recomendamos o color café. Por quê? Porque o color café, como eu disse, representa os granos, a abundância, a prosperidade. E não trae a confrontação do negro para quem vai buscar trabalho. E se tu o asocias com o color dorado, muito mais êxito tu vai ter. Vamos falar agora do color que, digamos, a gente questiona muito, é o color negro. O color negro não é um color negativo. É um color que resumem todos os colores juntos. É a soma de todos os colores. O negro, ele atrae elegancia. Ele atrae poder. Mas se tu o estás com o quadro de pésimo, não recomendamos usar o negro. Por quê? Porque precisa estar com a energia bem. Para poder atraer a vibração de êxito, de poder, de liderazgo, de comando. E também sempre trabalhar com um color que tu pode complementar. Se tu o caso é de problemas de saúde, utilizar o negro junto com o verde. Se tu o caso é de prosperidade, utilizar junto com o dorado. Bom, seguimos agora com o color amarillo. O color amarillo é um color que atrae a vibração de juventude, de êxito, de alegria, de prosperidade, principalmente na parte econômica. E de verdade, a gente, utilizando o amarillo como um color constante, vai sentir que se sente mais jovial, que se sente mais alegre. Vai afetar o seu estado anímico, o seu espírito e também a sua prosperidade. Bom, e agora um color que consideramos o color maestro, que é o color violeta ou dorado. É um color de transmutação de energias e de vibrações negativas. É um color que atrae o êxito, que atrae a purificação e que nos faz elevar o nosso estado tanto anímico quanto espiritual. Bom, espero que vocês apliquem, veam de acordo com o que vocês estão buscando e apliquem utilizar estes colores para a sua semana, para que te váia muito bem em todas as áreas que você busca. Muito obrigado por acompanhar-me, espero vermos em uma próxima semana e que tenham muita paz, muita harmonia. Não mais. Tchau, tchau.